Juntos, vamos triunfar! Que hora é? Não vi agora. Parece que não vem ninguém pra cá não, parece. Os caras estão bem aqui. A zona segura foi redefinida. Acho que imagino que tô. Hum? Ele pode ter valado naquela hora e não startou com ele na equipe. Será, né? O que é que eu quero? Esse cara tá aqui perto. Aqui mesmo. Aqui! Aqui tem arma. Ai meu Deus. Aqui tem arma. Uh! Deixa eu chamar alguém aí. Olha aqui na frente. Quem? Aqui, ó. Não tá chamando ninguém não. É a neg? É. Beleza? Eu tô no olho pra você. Que? Ela não ouviu não. Ela não ouviu não? Não. Neg? E aí? O cara falou, e aí? Beleza, mano? Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Não deu pra mim ver outra coisa. O time tá perto de você, velho. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Nossa, velho. Não ouviu nada? Aham. Ah, não ouviu. Ei! Tem cara aqui. Morri pra onde? Ah. Aqui na frente. E aí, cover. Estava eu. Como é que estava você? Subindo aqui em cima. Se vocês morrerem, o Majin ainda tá vivo. É, mas aquele carro tem parado que eu vou ver. Vai quicar ele. A zona segura está mudando. Que danante. Aqui tem arma. Derrubaram. Nossa. Não, Majin. Não derrubou esse cara. Gente. Nossa, Sorter. Não disse que a Sorter mora. É. Ai. A zona segura está mudando. Ai, ai. O cara é ruimzinho. Me pegaram o Coster, não. O cara, ele atira pra todas as direções e ainda me mata, hein. Triste. Eu quero te amarrar. Eu quero te amarrar. Eu quero te amarrar. Morreu também. Ao invés do cara que tá louco pra renascer mais rápido, não. O cara me finalizou, velho. No estilo. Ah, o Majin Boa acordou, ó. Ele tá nadando. Até não resgatar vocês aí. Emergência. Taca, meu loadout já trouxe certinho, velho. Vou pegar a minha cara. Ah, ele tá lá ainda. Ele tá só que pega as coisas, velho. Não vou nem cair lá. O negócio de... Não vou cair lá. Não vou cair lá. Não vou cair. Não vou cair demais. Tá caçando o mapa, mas eu tô luteado. Sem nada. Cair lá de novo. Morreu. Morreu. Esse cara tá... Tá turbinado, né? Esse cara ali. Oi? Vou aí te dar uma força. Tô indo lá também. Tô dando uma bomba. Depois eu explodo. Peguei uma bazuca aqui. Vamos ver. Tô meio coxinha, cara. O cara parecia que tava com a DMR, a Sniper. Ah, errou um tiro. Não errou. Só que era deserto. Tô chegando? Tô quase. Eles tão aí ainda? Não, né? Vou pegar duas AK. Melhor que isso, não. Tem um cara aí. Vou pegar a costa. Morreu. 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 Ah não, velho. Pouquinha vida ela ficou. Puxando já. Pouquinha vida. Só no matéria porque ela... Estou sob fogo. Pera de novo. Tenta pegar minha arma aqui. Que anela? Anela ou o que? Ai! É nela mesmo. Apenas! Xufu! Aqui é o cara! Levaram minhas balas tudo? Como que eu vou fazer aqui? Sem bala? Oh, eu vou bater de novo Majin Buu. Desculpa! Ó, como é que eu vou atritar sem bala? Minha fanada aqui em meu loot. Tem alguém atirando de dentro. Tem munição aqui embaixo. Aqui ó. Peguei você, não foi, seu nojento? Mas não tem DAR ali, não, aqui tem? Tem 17 balas só. Peguei 300 aqui. Vou passar um pouco pra você, peraí. Vem aqui, eu passo pra você. Aqui tem o loot, deixa eu olhar aqui primeiro. Tem? Achei 80 balas só. Cara atrás, cara aqui atrás, gente. Aqui, ó. Aquele ruimzinho. Eu vi. Andando agachado. Olha lá mais um. Cara caindo lá no drop. Aí no drop, imagina. Morre, nossa, ataca. Já se curou, olha. Era fumaça, cara. Caralho, tem um viado. Barreira de proteção instalada e ativo. Me derrubaram. Derrubou a Inf. Existe aí, que eu te chamo. Ele vai me finalizar aqui. Droga. Tá, matar aquele bosta. Eu quero aqui, ó. Aonde? Tentar cair lá de novo. Ah, não é uma G, não. É o Matheus, meu Deus. O jogo todo bugado, eu lembro pra mim. Ah, não é uma G. Não é uma G. Aqui tem arma. Onde é essa cara? Morreu já? Aqui tem arma. Aqui tem arma. Tô full já. Loadout, né? Ah. Aqui tem arma. E aí fi, escutei, escutei, e aí beleza, cadê, vamos jogar, baixa aí o blood, aqui, ai de boa, ai fica corrido mesmo, tem cara aqui em cima, pois é, marquei, fui esquerda, tem tiro para a esquerda, para quem, para ele aqui, opa, pega aqui sem querer, é mal, deixa você finalizar, tem uns caras lá, tem uns caras lá para a esquerda, me espera, vai fazer você leve hoje o teu irmão ou o Yama? Não, ele não tá em casa não, ele tá aqui na minha casa quase, ah tá, ah é verdade, esqueci, era outra cidade agora, que mudou, o cara tá bem aqui perto, o cara lá, o cara em cima e o cara embaixo, da manopla e a nova eu acho. Tem inimigo aqui. Obergue. Obergue. A zona segura foi redefinida. Inimigo atingido. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Estou sob fogo. Barreira de proteção instalada e ativa. Inimigo atingido. Algo eliminado. Valeu. Falta mais. Agora passei pra quando é velho. Passavante. Tá aí atrás mesmo. A casa. Ele vai ter que vir todo jeito. Vamos ficar aqui mesmo. Olha lá. Aqui e aqui. Já era o tempo que eu jogava a Bênia de Sniper. Deixa pra quem sabe. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Eu vou levantar o amigo lá na pedra. Airdropa, caminho. Onde? Na pedra. Inimigo atingido. Me derrubaram. Eita. Me derrubaram. O cara a costa. A zona segura está mudando. Dirija seu alvo. Inimigo avistado. Vou curar aqui. O cara tá lá. O cara escondido não, velho. O cara que nem falou. O Júnior falou. Falei. Barreira de proteção instalada e ativa. Tem inimigo avistado. Tem inimigo avistado. Tá lascado aqui. Ele tá aqui. Dei tiro nele, mas... Eita. Não adianta muita coisa não. Pera, eu vou tentar pegar ele. Derrubou ele já. Finaliza ele aí, medita. Se ele subir... Ele não subiu. Ele tá aqui. Você derrubou ele? Finaliza ele aqui. Não, derrubaram ele. Tem quem foi, não? É, não deu ele. Tá feremite. Eu não derrubo ele. Ele se matou. Feremite, é ta porra. Como? Ele se matou, né? Tem não. Ele se matou na hora que é. Feremite, é lá na puta que pariu. Matou ele. É meu, bombardeio. Desgraçado. Que dá pra estar dele. Cara, 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 cara. Eu vou pegar... Só pra ele ficar com raiva. Será que é a sua? É. Corre, corre, corre. Tá com a barata. Aqui tem arma. A zona segura foi redefinida. Inimigo afitado. Tá difícil o negócio, né? Tanto de morto. É de exemplar. O Erenita matou todo mundo. Usando bandagem. Vai. Olha ele lá. Nossa. É astuto agora. Ele tá acampando. Morreu? Não, caiu só. Tem que atualizar. Quebra o pescoço. Quebra o pescoço. Ele já se matou, já. Ah. Não deixou, né? Tá traumatizado. Traumatizado ele. Vamos ver isso. Mas tem gente aí ainda. Tem gente aqui atrás, na preda. Tem um time na pedra. Aqui na preda. Time completo, né? Lá direita ou lado esquerdo é melhor aí? Ah, cá mesmo. Ah, o gelo. Ok. Ai. Tem um cara caindo ali. Não entendo, é o poder pequeno. Pimpa das galásquias. Em cima. Ovo. A zona segura foi redefinida. A zona segura está mudando. Vamos dar uma conferida aqui. Bem na frente. Inimigo arrestado. Estão atirando em mim. Inimigo avistado. Recarregando. Morreu. Quer jogar uma? Só troca de arma. É? Só roda aqui a bolinha. Um e dois? É, um e dois troca também. Quatro cura. É. Sim, vai.